Música Salão pra todos, mais uma vez, que o Eterno possa abençoá-los. Eu fico muito feliz com esse momento, irmãos. É, pra mim, eu acho que o nosso trabalho aqui como líder da congregação e vocês também participando de todo o trabalho, de toda a atuação, é pra que as novas gerações sejam abençoadas, é que a palavra do Eterno seja exaltada em nossas vidas, né? Então ver o Lucas recebendo essa bênção, pra mim, é um motivo de muita alegria. Como se meu filho estivesse subindo neste momento, né? Eu desejo que ele seja muito abençoado, muito abençoado mesmo, que as nossas crianças, que ainda não tiveram esse privilégio, ao completar os seus 12 anos, as mulheres e os homens aos 13, possam também serem abençoadas com esse momento especial, né? Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra, eu sou o Rocha Francisco, os nossos irmãos que acompanham pela internet, ou aqueles que verão posteriormente, sejam vocês grandemente abençoados. Eu gostaria de dar um recado a vocês. Nós teremos uma confraternização no dia 15 de novembro agora. Eu acho que esse microfone tá falhando. No dia 15 de novembro, nós teremos uma confraternização da congregação lá em Guarapari. Então, dia 15 vai cair... O Roberto tá aí não, né? Vai ser na quinta-feira. E nós passaremos quintas, sextas, sábado e domingo neste local. Então, a maioria dos irmãos da congregação estarão neste dia lá em Guarapari. Nós teremos um serviço no sábado de manhã, apenas aqui na congregação, no dia 17. Então, só no sábado, no dia 17, nós teremos um pequeno serviço, sem o corteiro, sem o serviço da Torá, que nós estamos habituados. Apenas o estudo da palavra, sou eu que vou estar ministrando. O Roberto vai estar ensinando lá no retiro e eu estarei aqui ministrando com vocês. Então, aqueles que não se inscreveram para estar no passeio, podem vir para a congregação, tá? No mesmo horário. Obrigado. Melhorou, né? No mesmo horário, às nove horas da manhã, tá? Então, eu convido vocês a estarem aqui conosco neste dia. E aqueles que puderem estar no dia 15, 16, 17, 18, lá em Guarapari estejam, que é um momento muito especial para nós, de confraternização e também de aprendizado. Nós teremos palestra para os casais, teremos brincadeira, diversões para as famílias. Quem já foi o ano passado, viu o momento especial que nós desfrutamos lá. Então, eu convido vocês a estarem conosco neste dia, tá bom? Bom, eu também quero lembrá-los sobre a viagem de Portugal. O ano que vem teremos uma conferência lá na cidade de Castelo de Vide, sobre os judeus anucins, judeus que foram expulsos de Portugal e vieram para aqui, para o Brasil. E teremos o prefeito da cidade, teremos rabinos de várias partes do mundo que estarão presentes lá em Portugal, na cidade de Castelo de Vide. Então, aqueles que puderem, será no meio do mês de maio de 2019. E também o nosso dízimo, as nossas ofertas, eu peço a vocês que trouxeram, que vocês depositem aí no nosso casofilácio, para a gente adiantar um pouquinho, eu vou pular essa parte aqui dos nossos dízimos, tá? Mas não deixe de nos ajudar financeiramente. Também sobre a questão da TCDK, a Flavinha já fez algumas compras da nossa família ali, lá atrás daquele painel azul, está o local para que você possa guardar as suas doações. Lembrando que nós estamos ajudando o asilo, eu esqueci o nome, como é o nome do asilo? Asilo dos Idosos, né? De Vitória. Fica ali próximo da Faculdade Faesa. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem. É um asilo totalmente sem fins lucrativos, tá? Ali depende exclusivamente da ajuda de doação. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de ajudá-los e também de visitá-los. De estar com os idosos que quase 100% foram abandonados pelas famílias. Então, eu convido a vocês, sempre que você for fazer uma compra, faça uma compra, converse com a Dagmar, Dagmar está ali, converse com a Dagmar para que vocês possam, assim, ajudar este asilo, tá bom? Que o Eterno nos abençoe, nós já oramos bastante, né? Vamos iniciar o estudo da Paraxá. Paraxá vai erar. E ele apareceu, né? Se encontra lá em Gênesis, capítulo 18, verso 1, até o capítulo 22, verso 24. Irmãos, essa Paraxá é muito linda. E o meu desejo é que nós da congregação aqui, todas as vezes formos estudar a Santa Torá do Eterno, que nós não tenhamos preocupação de horário. Eu sei que as vezes as pessoas falam, isso que encerra logo. Mas o desejo do coração de aprender a Palavra do Eterno é muito bom. É muito bom nós estudarmos a Palavra do Eterno, aprendermos a viver uma vida de santidade, aprendermos com esses grandes testemunhos que nós vemos dentro dessa Paraxá, com Avraham, onde ele, tendo um relacionamento íntimo e contínuo com o Eterno, quando nós vemos ele após a sua fidelidade, alcançando as bênçãos do Eterno sobre a sua vida. Então estudar a Palavra de Hashem é um privilégio muito grande, e é um único dia que nós paramos para podermos estudar juntos, né? E que o Eterno possa nos abençoar nesse dia especial aqui. Mas antes de nós estudarmos essa Paraxá, eu gostaria de iniciar com você lá em Levítico, capítulo 11, que a princípio, se eu começar a ler com vocês, você não vai entender por que eu estou iniciando em Levítico, capítulo 11, mas, posteriormente, você compreenderá. Se você for ler, abrir sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 11, você vai ver que está falando sobre animais limpos e animais imundos. E quando a gente fala para falar sobre as leis de cachurut, a comida kosher, a comida kaché, kosher ou kaché, tanto um quanto o outro estão corretos, quer dizer uma alimentação adequada. Isso é muito difícil de compreender dentro do cristianismo, diante das divergências e de doutrinações totalmente antagônicas ao princípio da Torá, né? As pessoas tendem a colocar esse assunto sobre alimentação como algum... sobre uma questão de salvação. Se bem que esse aspecto de salvação dentro do judaísmo é totalmente diferente do que o cristianismo tem. Mas as pessoas sempre tendem a colocar esse aspecto de alimentação como um critério de salvação. Ah, eu já sou salvo no nome de Exu, essas coisas não têm nenhum significado para mim. E eu quero te mostrar um pouco sobre essa questão, o verdadeiro significado sobre as leis de cachurut, sobre aquilo que se deve comer, sobre aquilo que não se deve comer, para dar a você uma explicação sobre a questão do profeta. O que tem a ver, Francisco, as leis de cachurut sobre a questão de um profeta? Eu vou te mostrar o que os rabinos ensinam acerca disso. E quando nós analisamos as leis de cachurut, nós conseguimos identificar uma grande característica de um verdadeiro profeta, observando essas leis. Quando você olha aqui Levítico capítulo 11, vamos ler comigo, olha assim, ó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra, dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis do que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, ou camelo, que rumina, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. Agora você vai pular, vai lá no verso 9. Diz assim, ó. Verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte, de todos que têm barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, estes comereis. Mas todo que não tem barbatana, nem escama, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servusão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que não tem nem barbatana ou escama, nas águas, será para vós abominação. Agora você vai no verso 46 a 47. Essa é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre as águas, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer, e os animais que não se podem comer. Quando nós analisamos o aspecto das leis de cachorutos, das leis dos animais que se podem comer e os que não podem comer, as pessoas tendem a achar que isso aqui é só um aspecto físico. Ah, eu estou comendo aquilo que faz bem para o meu corpo, e aquilo que não faz bem para o meu corpo. Eu conheço pessoas que viveram até 100 anos e todo dia comiam gordura de porco. Eu acho, eu sempre tive o critério de que, quando nós obedecemos a Torá, isso traz um benefício não somente espiritual, mas também físico para o nosso corpo. Isso é evidente, isso está profetizado na palavra, isso está descrito na palavra. Mas o verdadeiro intuito das leis do que se pode comer e o que não se pode comer, tem um caráter espiritual por trás. Tanto que, quando você continua lendo o texto, fala assim, não farão as vossas almas, não está falando dos vossos corpos físicos, abomináveis diante de mim. Esse assunto da alimentação, é um aspecto que te faz exercitar sempre, para que você alcance compreensões espirituais maiores do que simplesmente a questão da alimentação. O que que quer dizer isso, Matheus? Quando eu deixo de me alimentar em algo que o Eterno diz para eu não comer, eu estou exercitando algo de forma física que vai me ensinar também a alcançar o entendimento daquilo que é santo no mundo espiritual e daquilo que é profano no mundo espiritual. O Eterno está nos ensinando que, em cada etapa das nossas vidas, nós precisamos aprender a analisar se aquilo que nós falamos, ou expressamos, ou agimos, tem um caráter santo, ou se tem um caráter profano. É simplesmente, pastor Cláudio, uma forma didática do Eterno de nos ensinar que, quando nós lutamos para controlar o aspecto da nossa boca, nós também estamos treinando, e isso é uma bênção espiritual que recebemos, para que nós tenhamos controle em outras áreas de nossas vidas. Quando você separa o seu dismo, você não está separando o seu dismo para ser mais rico, mas você está fazendo um ato espiritual que você, por lógica, entende que esse ato físico que você está fazendo vai te trazer frutos o quê? Espirituais. Esse contexto também não é diferente. Quando nós separamos uma alimentação adequada, nós estamos dizendo que, Senhor, eu estou exercitando nos meus lábios, e me ensina também a exercitar nas minhas falas, que eu saiba separar entre o santo e o profano, que eu aprenda a exercitar no meu ouvir, que eu separe o santo e o profano, que eu aprenda a exercitar a minha mente, que eu separo o santo e o profano, que eu aprenda a exercitar nas minhas ações, que eu separe o santo e o profano. Eu sempre falo aqui na congregação, entre você viver na prostituição, na mentira, no roubo, no adultério, e entre comer carne de porco, coma carne de porco. O Eterno quer que você não faça nenhum dos dois. Que você aprenda a ter o controle na área sexual, que você aprenda a ter o controle na área da sua fala, que você aprenda a ter o controle na área da sua falta de controle, na sua raiva, na sua forma de se expressar, na sua forma de agir, assim como também Ele quer que você tenha controle na sua alimentação. Eu sempre falo que o judeu não tem essa história de ficar perguntando por quê, por que daqui, por que daquilo. Se o Eterno falou que este alimento é santo, para ele é santo. Se o Eterno falou que este alimento é impuro, para ele é impuro. Ele pode até comer, mas ele sabe que ele está comendo algo que é contrário ao princípio. Ele não fica tentando trazer meios. Eu estou comendo porque eu quero comer. O Eterno me deu o livre-arbítrio. Não acho que é uma questão de salvação. Talvez vai me trazer um prejuízo. Ele escolheu entre o benefício e o prejuízo. Ele escolheu ficar com o prejuízo. É isso que eu e você queremos? Mas eu não quero aqui falar sobre leis de cachoruto. Não é essa a intenção. Eu só entrei para fazer um pouco de resumo. Então, isso aqui é um ato físico que você faz. Que você faz. Que te traz benefícios espirituais. E benefícios espirituais você não consegue medir. Porque quem dá é o Eterno. É o Eterno. Você não consegue mensurar, pastor Rocildo, a quantidade de benefício espiritual que isso vai te dar. O mandamento de comer as leis de cachorutos é um mandamento que nós colocamos dentro da categoria da Torá de rucot. Rucot são mandamentos que nós obedecemos sem entender o porquê que o Eterno nos deu. Simplesmente obedecemos. Mas eu quero que vocês entendam aqui qual a semelhança que há sobre a questão das leis de cachorutos com a questão de reconhecer um profeta, de ver um profeta. Qual é a semelhança que você viu quando nós lemos aqui o início desse texto de Levítico 11? Primeiro, o Eterno fala sobre os animais que são répteis, né? Que vivem sobre a terra, né? O que é necessário para que um animal seja declarado puro? O que ele precisa ter? Ruminar e ter a unha fendida. Dividida. O porco tem a unha fendida? Tem. Ele rumina? Não. O que é ruminar? Ruminar é o processo de você comer algo, aquilo vai para o seu aparelho digestivo e aquilo retorna para a sua boca para que você faça uma nova mastigação e depois aquilo vai retornando até que possa ser eliminado. O porco, ele tem a unha fendida, mas ele não rumina. O cavalo, ele rumina? Sim. Mas ele tem a unha fendida? Não. Você já viu que o caço dele é fechado. O boi tem a unha fendida? Sim. Ele rumina? Sim. Ele é apto para comer? Sim. O... Vai me lembrando alguns animais que agora fugiu, se eu lembro, a gente geralmente lembra do porco, né? Hã? O quê? Ele não é coche. É, ele não tem divisão nos pés. Ele não é coche. Depois eu mostro para a senhora. Senhora, não tem problema nenhum criar plato, né? Não tem problema nenhum você ter um porquinho em casa. Problema nenhum. Você não pode comê-lo. É um animal criado pelo eterno, que tem a sua importância, o eterno fez, você pode tocar nele, você não pode levar ele para dentro de um templo, para dentro de uma sinagoga, pelo aspecto espiritual. Não tem problema nenhum. Você não pode comer desses alimentos. Mas o que eu quero te mostrar? O primeiro aspecto que o eterno mostra sobre o animal que se pode comer, ele tem duas características. ele precisa ter a unha fingida e ele precisa ruminar. Se ele só rumina, vale? Se ele só tem a unha fingida, vale? Não. Então, duas características, o animal que é apto para comer precisa ter. Não apenas uma. Precisa ter as duas. Quando você vai para os animais aquáticos, você depara com o quê? O que um animal aquático precisa ter para que ele possa ser comido? Ele precisa ter escamas e? De novo o quê? Duas características. O cação tem barbatana? Tem. Tem escama? Não tem. Só tem uma. O baiacu tem barbatana? Tem. Não tem escama. O peixe é muito fácil. Todo peixe que tem escama, ele tem barbatana. É fácil de você entender assim, né? Mas ele também precisa ter duas características. Ele precisa ter escama e ele precisa ter barbatana. Barbatana. O que eu preciso mostrar para você? Qual é o aspecto que eu quero apresentar aqui? Francisco, o que isso tem a ver com a questão do profeta? Perceba que aqui precisa os animais terem dois aspectos, não somente um. Quando Moisés fala acerca de um profeta... Camarão. Sim, camarão, lagosta. Camarão não tem nem escama nem barbatana, né? Barbatana não sei, acho que não tem não. Camarão não, né? Não tem. Aquilo não é barbatana. Lagosta. Nada disso é coxa, tá? Nada disso está dentro da alimentação adequada, tá bom? Também não. Também não. Geralmente, Jorge... Irmão, só para eu não delongar, porque senão eu vou entrar num assunto que não é um assunto da Torá, né? Geralmente os animais que são permitidos pelo Eterno para a alimentação, eles são animais que têm características dóceis. Principalmente os animais terrestres, né? A ovelha, o carneiro, a vaca, são animais... Geralmente esses animais que se alimentam de carne, são carnívoros, eles não são permitidos pela Torá. Tá bom? Então vamos lá. Perual eu não sei se é coxa, não é? Não tem... Eu acho que ele tem os dois, hein? Mas vamos ficar discutindo, depois a gente olha, senão eu vou entrar em outro detalhe. Beleza. Vai lá, Deuteronômio 18. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Vai lá, pessoal. Senão vocês vão entrar em assunto que não é o mais importante. Vai perguntar, o que o Rocha Francisco ensinou? Que peruá tem ou não tem escama? Por favor. Vamos no mais importante. É, tem... Roberto está falando aqui que tem alguns insetos que estão permitidos, tá? Fica super à vontade. Aqui, ó, vamos lá. Insetos, eu não sei te dizer... Mas há alguns aspectos. A palavra inseto... É, isso aí. Aqui, ó. Deuteronômio capítulo 18, diz assim, ó. Presta atenção em mim. Eu lhe suscitarei, um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer um que não ouviu as minhas palavras, que ele falar em meu nome? Primeira característica do profeta, ele tem que falar no nome de Hashem. Ele fala no nome de Hashem. E eu requererei dele, porém, o profeta, que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Eterno não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Eterno não falou. Com soberba, a falou aquele profeta, e não terá temor dele. Quais são as duas características que o profeta precisa ter, para que você o identifique como tal? Primeiro, proclamar e exaltar o Eterno como o único. Que a palavra vem dele, a palavra não é do profeta, a palavra é do Eterno. Segunda característica, igual as características sobre as leis de Cachurutes, e os rabinos ensinam isso. Quer reconhecer um verdadeiro profeta? Veja se esse profeta declara que o Eterno é o único, e veja se esse profeta, o que ele diz, realmente vai se cumprir. Para vocês entenderem isso melhor, um profeta que não fala no nome do Eterno, e uma palavra se cumpre, ele é um profeta? Não, ele só tem uma característica. O profeta onde ele fala o nome do Eterno, mas a sua palavra se cumpre, não se cumpre, ele é um profeta? Não, ele só tem uma característica. O profeta que fala em nome do Eterno, e essa palavra verdadeiramente se cumpre, esse verdadeiramente já tem uma característica que você pode analisar e parar. Opa! Aqui tem uma pessoa que eu posso, pelo menos, iniciar e dar o crédito. Não é o único parâmetro, mas iniciar e dar o crédito. Iniciar no crédito, né? Quando a gente olha lá o presidenciável Daciolo, que ele fala assim, você, eleito no primeiro turno, e é uma profecia que eu estou falando, com 51%, se eu não me engano, que foi o que ele falou, não se cumpriu. Eu não estou aqui falando sobre uma questão de se arrepender, de servir o Eterno, mas eu estou dizendo que como profeta, para mim, ele não é. Pode ser o que ele quiser ser, um deputado, um pastor, mas a credibilidade como profeta caiu por terra. Caiu por terra. O profeta, você precisa reconhecer essas duas características, proclamar o nome do Eterno e aquilo que ele falou se cumprir. Francisco, o que isso tem a ver com a nossa paraxá? O que diz a nossa paraxá, irmãos? Vá lá comigo, em Gênesis 18, verso 1, que Gênesis 18 fala assim, ó, Deus apareceu... Nossa, eu olhei ali o relógio e achei que eu ia tomar um susto. Ele está quebrado, né? Está perto das 12 horas. Deus apareceu... Desculpa, Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu o Senhor Abraão, nos cavalhais de Mané, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e viu três homens, Xelô, Xanaxim, que está em hebraico, em pé à sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra. Disse ele, Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, lavai os pés, e repousai debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam, faze como tu dissestes. Olha que interessante, irmãos, esse texto. O texto começa falando que depois apareceu o Senhor Avraham. Em hebraico está Vairar Adonai Avraham. Apareceu o eterno Avraham. Está aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Ali, olha. Está um pouco desfocado ali, mas dá para vocês lerem. Vairar, Elav, Adonai, Avraham, Mané, Veru, Ishev, Petar, Orel, Kehon, Rayon. E apareceu o Senhor Adonai, o tetragrama Yud-He-Vav-He, Avraham, nos cavalhais de Mané. E logo depois, quando você lê aqui, eu não vou ler todo o texto em hebraico, mas quando você lê o texto, o verso 2, diz-se que levantou Abraão os olhos e olhou e viu três homens. Shelosh e Anashim. Shelosh quer dizer três. Anashim é o plural da palavra ish, que quer dizer homem em hebraico. Três homens apareceram diante de Avraham. E Avraham reconheceu esses homens como seres espirituais. Como seres espirituais. E olha que interessante, que quando você continua lendo, a palavra aqui, deixa eu explicar isso aqui para que vocês possam compreender. O tetragrama que está aqui, que é o nome do Eterno, que a fonética que nós pronunciamos é Adonai. É Adonai. Só que quando você pega as letras que compõem o nome do Eterno, Yud-He-Vav-He, nenhuma dessas letras tem a fonética que, ao juntar, vai dar o nome Adonai. Nenhuma delas. Porque o nome do Eterno, como era pronunciado quando ele se revelou a Moisés, ele foi perdido durante a história. Os judeus, todas as vezes que leem o termo nome Yud-He-Vav-He, o tetragrama, eles pronunciam a fonética Adonai. Só que as letras que compõem o tetragrama, em nenhuma das letras, tem, se eu juntar, a fonética Adonai. Só que aqui no texto, em hebraico, perceba que quando ele volta a falar, lá no verso 3, disse ele, Senhor meu, aqui já aparecem as letras onde eu lendo da fonética Adonai, e não mais o tetragrama. Aqui, se eu for ler em hebraico, vai dar Adonai. Adonai. Aqui sim, as letras correspondem à fonética Adonai. O tetragrama não. Por que eu estou te mostrando esse texto? Porque para os rabinos, isso é discussão sobre discussão. Qual o significado dessa questão? Rashid diz que quando Avraham reconhece esses anjos, ou esses melarins, esses mensageiros, eles reconhecem a divindade desses anjos, mas eles, ele os enxerga, ele os enxerga de uma forma como senhores, como pessoas que estão comissionadas de autoridade, mas não como nome do eterno. Outros judeus, isso é diante das discussões do Talmud, da Mishná, da Guimarã, já compõem que quando Avraham estava se pronunciando, verdadeiramente ele estava reconhecendo esses homens, esses anjos, como mensageiros de Adonai. E Avraham chama um deles, um deles, aquele que tinha sido enviado para abençoar a Sara, que dentro da cultura judaica é Mishael, ele reconhece como representante do nome do eterno. É discussão, é discussão, não tem um consenso nesse termo. Mas, na grande maioria, concorda que quando Avraham estava se referindo ao nome do eterno, ele estava dizendo que esses anjos estavam comissionados de autoridade espiritual. Por que que eu estou comentando sobre isso, irmãos? É sempre importante, é sempre importante, nós observarmos e tratarmos do assunto do moneteísmo, dentro da visão judaica messiânica, dentro da visão de Yeshua e dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus talmidins. Por que que eu estou trazendo esse tema? Porque isso é discussão até para os rabinos. Os rabinos aqui podem, e a grande maioria apresenta esse argumento do pastor Rocildo, que no início aqui, Avraham estava tendo uma revelação divina, ele estava tendo um relacionamento íntimo de oração, onde a presença do eterno manifestou. e Avraham, nesse momento, ele fala com o eterno que ele vai receber esses anjos, e ali, na visão de Avraham, nem eram anjos, era a característica de Moisés de receber as pessoas, de Moisés, de Abraão, de receber as pessoas, e ele vai até essas pessoas, lá ele reconhece essas pessoas como mensageiros do eterno. Só que, o que que eu quero dizer? Quando você olha os relatos do capítulo 18, você vai ver que o diálogo de Avraham, ao decorrer dessa história, ele vai colocando o tetragrama, e também esse termo aqui, onde as letras que acompanham a fonética do nome é utilizado. Por que que eu estou querendo dizer assim? Se você olhar esse texto aqui, olhando num aspecto de que, simplesmente pode haver uma idolatria, que é lógico que Avraham não fez isso, mas, se você não compreender o monoteísmo dentro da representatividade daquele que o eterno comissionou, você nunca vai entender um texto como esse. Você nunca vai conseguir compreendê-lo. E é dessa forma que você tem que enxergar o nosso machia. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou entrando nesse detalhe? Qual que é a visão, qual que é a visão do monoteísmo, e eu vou falar que isso é uma visão judaica, não só missiânico, mas uma visão judaica, mas, principalmente, uma visão dos judeus missiânicos. Qual que é a visão, para a gente entender aqui Gênesis capítulo 18? Qual que é o entendimento? Vai comigo em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Não, desculpa, Êxodo capítulo 3. Êxodo 18 era do profeta lá, né? Vamos entender o texto aqui comigo? Eu já ensinei esse texto para vocês. Olha que interessante. Diz assim, ó. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Oreb, ao monte de Deus. Olha o verso 2. Apareceu-lhe o anjo de Adonai. Em hebraico é Malar Adonai. É porque quando nós olhamos no português, pastor Cláudio, a gente acha que anjo são seres espirituais e que todos estão no mesmo patamar, né? Todos são seres espirituais. Anjo, ele tem uma hierarquia celestial, conforme o judaísmo ensina, e ele tem uma função específica. Um exemplo disso é dentro da nossa paraxá. Dentro da nossa paraxá havia quantos anjos? Três anjos. Cada um foi consignado, designado para uma missão. Cada um foi designado para uma missão. O primeiro anjo foi abençoar quem? Avraham e Sara. O segundo anjo foi fazer o quê? Savaló. O terceiro anjo foi fazer o quê? Destruir Sodoma e Gomorra. Cada um dos anjos tinha uma função. E dentro do mundo espiritual, e isso, os anjos, ele tem funções específicas. Só que quando a gente fala de anjo, a gente coloca todos os seres de asa, espiritual, bonitinho, né? A melhor forma de você designar anjo é mensageiro. É aquele que foi designado pelo Eterno para um fim, para um objetivo que o Eterno o estabeleceu. Na concepção judaica, Satã é um anjo, designado pelo Eterno para a sua vontade, de dar ao homem a oportunidade de ter o seu livre-arbítrio, e ele oferece o caminho errado ao homem. Não imagine dentro do cristianismo que existe uma guerra entre o mundo da maldade e o Eterno. O Eterno é soberano. Tudo é obediente a ele. Tudo está sobre a sua vontade. Eu não acredito no relacionamento entre esse anjo e o Eterno. Eu não acredito. No meu ponto de vista, esses anjos estão distantes da presença do Eterno. Mas extremamente obedientes e submissos ao Eterno. Extremamente submissos ao Eterno. E aqui, os anjos que apareceu ao Abraão, tinham cada um a sua função. Ele foi designado para uma tarefa. Quando você olha aqui, êxodo capítulo 3, que nós estamos lendo, olha que interessante, apareceu o anjo do Senhor, Malar Adonai. Malar quer dizer mensageiro. Esse mensageiro que Moisés estava falando, ele tinha uma missão. Vamos continuar lendo? Moisés olhou, ó, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio da saça, né? É tão interessante quando você lê o hebraico, que era o anjo que tinha forma de fogo. E aí ele estava no meio da saça. Não que a saça estava queimando, mas por ele estar entre a saça, ele tinha forma de fogo. Ah, sim. Lá também não. E aqui também. Bota fogo lá. Hã? Sim. Sim, é verdade. E tem mesmo. Moisés olhou e viu que a saça ardia no fogo, mas a saça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a saça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da saça. Moisés, Moisés, respondeu a ele, eis-me aqui. No verso 2, irmãos, quem que falava com Moisés? Verso 2. O anjo. Malar. Verso 4. Esse anjo se identifica como quem? E falou, vendo o Senhor, vendo o Senhor, no original está Adonai, o tetragrama. Quando você, olha, vamos continuar lendo, continuou Deus, Adonai de novo no original. Não te cheques para cá, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Avraham, Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov. Moisés escondeu seu rosto, porque temeu olhar para Adonai. em todos os termos aqui, a Torá coloca o tetragrama. Eu faço uma pergunta, era quem que estava falando com Moisés? Um anjo. Por que que esse anjo aqui, se apresenta com o nome do Eterno? Ele era Deus? Não. Mas ele estava designado, naquele momento, com todas as autoridades espirituais, dadas por Deus a ele. a ele. Esse anjo estava levando o nome do Eterno sobre ele. Isso é plenamente judaico. Plenamente judaico. Esse anjo que falava com Moisés, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu. O anjo, pelo menos, é o que a Torá diz no original. Discussão, discussão dos rabinos. Se você pegar, você só consegue entender, a questão do monoteísmo, dentro do judaísmo, e dentro do judaísmo messiânico, se você entender, a questão da representatividade. Esse anjo, em momento nenhum, estava tomando o local de Deus. Mas esse anjo, devido ao comissionamento do Eterno sobre ele, o nome do Eterno estava sobre ele. Isso não é diferente do nosso machia? Não é diferente. Deus só há um, irmãos. Deus só há um. Esse anjo não estava tirando a unicidade de Deus. Pelo contrário, ele estava designado para um fim, e esse anjo representava o Criador. Dentro do judaísmo, isso é a coisa mais comum. Se vocês um dia quiserem, isso dá um anjo chamado metratono, judaísmo. Eu não te conselho nem você estudar, porque senão você vai indo num caminho esotérico lá dentro da cabala, que você vai levar para onde você quer. E é muito danoso quando você não estuda dentro das etapas adequadas. Eu, por exemplo, nunca estudei cabala, nem acho que estou preparado para isso. Mas esse anjo dentro da cultura judaica, existe uma história que eu acho muito magnífica, que me ajuda a expressar isso que eu estou querendo dizer a vocês. Existia um judeu chamado Elixá. Esse judeu recebeu a permissão do Eterno de entrar no mundo espiritual. Quando esse... A palavra metraton, ela não tem um significado, um consenso no significado dela, mas a maioria dos judeus concorda que metraton quer dizer ao lado do trono. Ao lado do trono. Quando esse judeu entrou no mundo espiritual, o pastor Cláudio, ele viu o anjo metraton. Esse anjo é chamado de ancião de Dias. Ele é chamado de o sábio do universo. Ele tem várias designações dentro do judaísmo. Ele é... De todos os anjos é o que tem a maior autoridade. Quando esse judeu Elixá viu esse anjo, Roberto, ele viu e falou assim, existe dois deuses no mundo espiritual, duas forças soberanas no mundo espiritual. Conta-se a história que ao... Quando o judeu Elixá disse essa frase, o anjo metraton recebeu os chibatadas. É uma história... Eu acredito. Dentro do judaísmo tem isso. Ele recebeu os chibatadas. Para representatividade, representar que embora ele tinha uma igualdade com o eterno, ele não era Deus. Eu acho isso maravilhoso no judaísmo. Porque você conseguir enxergar um representante, um malar do eterno, com os atributos divinos, mas sem tirar a unicidade de Deus, essa é a verdadeira compreensão sobre o monoteísmo. Porque senão você não vai entender. Porque senão você vai olhar aqui para Gênesis 18 e vai falar assim, ah, mas aqui é Adonai, depois não é, é, não é, depois é. Fica uma bagunça danada. Se você entender que esses anjos estavam ali sendo designados para representar o nome do eterno, e não teria problema nenhum Avraham reconhecê-los com o nome do eterno, pois sobre eles estava o nome do eterno, você vai entender que Avraham estava reconhecendo a representatividade daquele que foi designado por Deus. E você acha que foi diferente com o nosso machia? Você acha que foi diferente com o nosso machia? Vai comigo, em João, não, não precisa ir não, porque a gente já está delongando um pouquinho, eu vou mostrar ali, e Yeshua a todo momento, a todo momento declarou a unicidade de Deus, Deus é uno, Deus é único, não existe outro Deus além dele. Existe uma compreensão dentro do, de uma visão meio que nazarena, vamos dizer assim, é o que chama aí, né? Que Yeshua é uma extensão do eterno, todos nós somos uma extensão do eterno, se você não vai gostar dessa notícia, todos nós somos uma extensão do eterno. Quando você foi criado do pó da terra, você foi criado um ser inanimado, sem vida. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, o fôlego de vida foi soprado, nos tornamos alma vivente, é a partir desse momento, e quando nós nos tornamos algo vivente, quer dizer que algo saiu do interior do eterno, e nada que saia do interior do eterno, é finito, e sempre é infinito, sempre é eterno, nós somos uma extensão do eterno, mas isso me faz Deus? Não. Eu sou um a um com a minha esposa, mas isso me faz a minha mulher? Não. Ela me faz Francisco? Se faz Francisco? Não. No judaísmo, é plenamente compreensivo, ter algo que é distinto, e ao mesmo tempo ser um. Porque dentro do cristianismo, se misturou o papel do Messias de Deus, da mesma forma, um dia eu estava ouvindo uma música, que falava assim, E Jesus criou o sol, e Jesus criou a terra, e Jesus criou a lua. Eu falei, nossa, que maravilha, hein? E eu, com toda a compreensão, eu sei que o nosso machismo estava presente nisso, e eu não tenho dúvida. Paulo disse que tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso não é Paulo só dizendo, Paulo estava dizendo algo que o judaísmo já dizia. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é uma compreensão judaica, e Paulo ratificou essa compreensão. Mas quem criou os céus e a terra foi o eterno. No judaísmo, ficou uma bagunça aqui, eu estava ouvindo a gente cantar um louvor esses dias, e você sabe que eu sou muito respeitoso com vocês, sem querer obrigá-los, mas eu acho que nós estamos em um patamar que a gente já podia evoluir um pouco mais. A gente estava cantando uma música, como que é? te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aí você bota o eterno de lado. o outro eterno de lado. Irmãos, em que momento você, me mostre, eu quero que você me mostre na Bíblia, em que momento você ensina Yeshua, a você orar a ele. E por mais que eu ache que nós nos relacionamos com o nosso machia, pois a todo momento ele está conosco, eu estarei convosco até a consumação do século. O nosso machia está presente, mas ele te ensina que tudo que orares ao Pai em meu nome, vos serás consordido. Quando ele fala que aquele que, assim como honra o Pai, deve honrar a mim, ele não está tirando a glória do Pai, ele está dizendo que assim como o eterno é Deus estabelecido nos céus e na terra, assim é o Yeshua estabelecido como o mensageiro único de Hashem. Pleno de Hashem. Você lembra que eu falei aqui que no judaísmo, existe hierarquia no mundo espiritual, e cada mensageiro foi comissionado por uma função? Não falei isso aqui? O machia recebeu a maior de todas as funções. Ele recebeu o maior desígnus de todo, por isso que o nome dele está acima de todo nome, quer nos céus, quer na terra. Ele é reconhecido como o príncipe da paz, ele é conhecido como Elkibor, o Deus, o Altíssimo Forte, porque ele está representando Hashem. Mas em todo momento Yeshua declarou a unicidade de Deus, todo momento. Todo momento. Isso é fácil de compreender quando você entende a questão da representatividade. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, e quando você visualiza Paulo, que tudo foi feito por meio dele, e para ele, a palavra se fez carne, materializou no meio de nós, vimos o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque ele está querendo expressar, que aquilo que o Eterno designou, de tudo do mundo espiritual, está comissionado em Yeshua Hamashia. Isso quer dizer o quê? Que Yeshua possui a sua representatividade. Quando lá, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus o Messias, isso está querendo dizer, que aquilo que o homem pode usufruir de Deus, está na pessoa de Yeshua. Está na pessoa de Yeshua. Quando Moisés estava aqui se relacionando, estou falando da compreensão do Francisco, aqui já é uma compreensão do Francisco. Eu acredito plenamente que o mensageiro Yeshua, Malar, estava se revelando a Moisés. Yeshua diz que Abraham viu os seus dias e, se alegrou. Se alegrou. Quando você entende que Yeshua foi comissionado, para essa missão, mas que a principal função dele, é te levar a entender que existe um único Deus, você está entendendo o verdadeiro papel do nosso Mashiach. Por isso que eu te ensinei lá, sobre as leis de Cachurut. Yeshua declarou a Deus como único, em todo momento. Vamos ver isso? Depois eu entro mais um detalhe com você, tá? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele está falando de quem? Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Yeshua lhe disse, Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Continuando, Yeshua respondeu, disse-lhe, Vai-te para trás de mim, Satanás, Satan, porque está escrito, Adeus o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. João, capítulo 17, verso 3, A vida eterna é essa, que te conheça a ti só, como um único Deus, e uma xia, uma lar, a quem enviaste. Yeshua está proclamando a unicidade de Deus ou não? A todo momento. Aproximou-lhe dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua respondeu, O primeiro de todos os mandamentos é, Shemai Israel, Adonai Eloheno, Adonai Hath, Ouvió Israel, O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o escriba lhe disse, Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo, assim mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que Yeshua fala, Yeshua vendo que havia respondido sabiamente, disse, Não está longe de ti o reino de Deus. Shemai Israel, qual é o maior de todos os mandamentos? Shemai Israel, Adonai Hath, Ele é o único, Ele é o único, não existe outro Deus além dele, Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra, tudo provém dele, tudo foi gerado por ele, Ele é todas as coisas, e eu estou aqui como um mencionado, o problema que nós temos, de entender essa questão da representatividade, que nós temos a mania de rebaixar Yeshua, para onde ele nunca deve ser rebaixado. Não existe outro nome dado no céu, pela qual eu e você e qualquer ser humano pode ser salvo, a não ser o nome de Yeshua Hamashi. O nome dele está acima de todo nome, o Eterno fez todas as coisas pensando e para ele, o Eterno comissionou para que ele fosse o maior de todos os mensageiros, o Eterno deu essa humanidade para que ele estabeleça o reino do Eterno nessa humanidade, não rebaixe o teu machia, Ele é o seu Salvador, Ele foi consignado pelo Eterno para tal função, é pelos seus méritos, isso não tira de você a sua responsabilidade, mas é pelo seu mérito, pega o Sidu aonde você quiser, do início ao fim, em todos os momentos os judeus falam, Senhor, faz isso por nós, pelos méritos de nossos patriarcas, porque eu posso pegar os méritos de nossos patriarcas, que são santos, que são homens justos, dos santos profetas, e não posso pegar o mérito do maior de todos os profetas, Yeshua Hamashiach, não rebaixe o teu Messias, Ele proclamou a unicidade de Deus, Ele é único, Ele é único, estude a Torá no hebraico, que você entenderá, veja o que os abinos no passado disseram, que você entenderá, Ele é único, eu só consigo entender, pastor Zé, eu só consigo compreender, Isaías, capítulo 9, que diz assim, porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Elugbo, a palavra que Deus, El, ela quer dizer, é um ser de autoridade, né, altíssimo forte, pai da eternidade, Sachalom, príncipe da paz, do aumento desse principado, e de paz não haverá fim, pois, sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar, e fortificar com juízo, com justiça, desde agora, e para sempre, o zelo do eterno, dos exércitos, fará isso, eu só consigo entender Isaías capítulo 9, que hoje os rabinos falam, que não falam do machia, mas se você pegar comentários, anteriores ao período de Exu, você vai ver diversos deles citando, esse texto acerca do machia, você verá que o nosso machia, está representando o eterno, como aquele anjo representou o eterno, quando falava com Moisés, agora, quando você olha a visão cristã, de que Deus, que Exu é Deus, você está tirando o nosso machia, do seu papel, dentro do judaísmo Jorge, Deus e o nosso machia, tem papéis distintos, embora estão em plena unidade, em plena unidade, oi? somos um, o um aqui Jorge, não quer dizer, que estamos na mesma posição, e Exu não disse também, que o pai é maior do que ele? ele não nos diz isso? quando você fala, que o pai é maior do que ele, eu já estou criando, uma certa, distinção, já estou criando uma distinção, é isso que eu falei, ter unidade, dentro do contexto bíblico, não quer dizer, que eu sou a mesma pessoa, quer dizer, que eu tenho o mesmo pensamento, eu estou engajado, na mesma obra, no mesmo objetivo, aquilo que o eterno, me comissionou, eu vou fazer plenamente, plenamente, e Exu a cumprirá, a vontade do eterno, na humanidade, de forma plena, conforme o eterno estabeleceu, quando você lê, primeiro Coríntios capítulo 15, você vai ver que no final, Paulo fala assim, e Exu entregará tudo, para que Deus seja, sobre, Deus sobre, todos, único, em nenhum momento, você vai tirar, o papel do seu Messias, da tua vida, não existe, salvação, sem, o nome de Exu a Hamashia, e deixa eu te explicar, quando você tenta explicar, a questão de Exu, é algo, inexplicável, você vai fazer isso a Deus, é algo, inexplicável, vou te dar um exemplo, que para mim, explica tudo, como que eu posso, explicar, aquele que o eterno, comissionou, como, a sua plenitude, você acha, que a mente humana, é capaz, de compreender, a plenitude, do eterno, de maneira nenhuma, eu gosto, de dar um exemplo, que para mim, é fundamental, quando João, estava tendo a visão, do livro, do julgamento, que o eterno, estava abrindo, o seu selo, estava abrindo, o seu livro, ele viu, que ninguém, era digno, de abrir esse livro, ninguém, era digno, passou na mente dele, Avraham, passou na mente dele, Moisés, passou na mente dele, os profetas, passou na mente dele, os patriarcas, passou na mente dele, as mulheres santas, todas, tudo o que você pode imaginar, todos os anjos, que talvez o judaísmo, deve ter comentado, nenhum, era digno, de abrir o selo, e ele começa a chorar, ele começa a chorar, chega um anjo, e fala assim, calma, calma João, existe aquele, que está sentado, a destra de Deus, e esse, é digno, de abrir o selo, eu, eu e você, não conseguimos, identificar, e explicar, e Yeshua, por mais que queiramos, eu não consigo, com palavras humanas, dizer a você, a divindade, de Yeshua, que talvez, ele não teve tempo, de querer ouvir isso, eu não consigo, explicar para você, porque são palavras, superiores, a nossa compreensão, o nosso machia, está sobre todo nome, e ele deve ser honrado, assim como as pessoas, reconhecem a Deus, como único, reconheça ele, como seu machia, como salvador da tua vida, não rebaixa nível de homem, não rebaixa nível de anjos, o seu nome, está superior a isso, e quando eu olho aqui, Filipenses, que eu coloquei Filipenses, mas eu acabei tirando Filipenses aqui, Filipenses capítulo 2, Oi? 2, 9, isso aí, deixa eu só ir lá, Filipenses capítulo 2, diz assim, portanto, se há algum conforto em Yeshua, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um, para o que é seu, mas para qual também o que é dos outros, de sorte, olha o verso 5, de sorte que agem vós, o mesmo sentimento que houve em Yeshua, que sendo em forma de Deus, tendo a representatividade do Criador, não considerou ser igual a Deus, não considerou ser igual ao pastor, era igual a qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, se você, ele tivesse me perguntado, Yeshua, tem a forma do Criador? Plenamente. os atributos do Eterno estão em Yeshua, plenamente. Mas, é um irmão amado, ele tem o direito de pensar dessa forma, você imagina dois mil anos de história, na cabeça da pessoa, e vem, algumas congregações que estão restaurando, esse princípio, trazendo isso na mente, é compreensível, exerça amor, exerça bondade para ele, quando tiver oportunidade, fala, estude, ouça o estudo todo. Dentro dessa compressão, as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu acredito na Brida Radachá, de forma plena, vou falar a minha opinião, de forma plena. É lógico que a Brida Radachá, o pastor Cláudio, ela teve as influências do contexto cultural e histórico que ela vivenciou. Essa questão de Deus encarnado, ela nada mais é do que uma cultura extremamente helenista, 100% helenista, 100% grega. Romana, ela veio até depois, mas essa compreensão de Deus encarnado, vem da visão de Neirod, e aí vem se estendendo por toda a humanidade, mas isso não, o que eu quero exemplificar nisso? Quando nós falamos, eu acredito na Brida Radachá de forma plena, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender a forma espiritual como Yeshua foi gerado, porque como que você foi gerado? Me fala. Como que Adão foi gerado, Roberto? É? Responde. Do porta-terra. Como que a mulher foi gerada? O que que tem de natural isso? O que que tem de natural nisso? O maior de todos os mensageiros, aquele que quando, eu acredito que quando o judeu Elixá visualizou e viu que ele era idêntico ao Eterno, que havia dois, dois seres supremos no céu, ele olha e fala assim, como que eu não posso entender o sobrenatural da existência desse malar que está sobre ele, todas as coisas? que o Eterno consignou sobre ele tudo o que está, tudo o que nós vivemos? Fala, Betito. Por que não entender isso sobrenatural? Por que que Maria não poderia ser gerada de forma espiritual? É uma grande compreensão. Mas eu também estou aberto para ouvir o que importa e eu não quero que essa congregação saia daqui. Só existe um Deus e Yeshua Hamashi está sobre todos. Nele para a plenitude divina. Nele está a imagem exata do Criador, porque Deus assim o consignou. Se você entende a representatividade, você vai entender a divindade de Yeshua. Se você me perguntar se ele é Deus na representatividade, evidente que sim. É evidente que sobre o Eterno está o nome dele. Deu a oportunidade de esperar até o final. Yeshua nunca disse algo que não viesse do trono de Hashem. Fala, Vitito. A questão se torna muito simples. Depois que eu consegui figurar, fazer uma figuração dessa questão, eu consegui compreender de uma forma muito didática isso daí. Você imagina, vamos fazer a figuração, você imagina um rei que tem o seu reino e o rei manda o seu filho para um outro reino. Quando o seu filho chega a outro reino, o rei é chamado de quê? De majestade. Não é verdade? O rei é chamado de majestade. Quando o seu filho vai com a representatividade do rei, da majestade, para um outro reino, ele chega lá e ele é chamado de quê? Majestade. Seu posicionamento... Se Deus enviou Yeshua a Ramashia para trazer a salvação à humanidade, ele o enviou como o nome de Senhor. Então, não tem dificuldade de entender isso. Ele estava carregando a representatividade de um Deus. Deus. não, no reinado dele... Não, no reinado dele... Muito boa essa... Muito boa essa... Essa sua... Desculpa, Sérgio. Esse é o seu apontamento. Pode ser, é. Pode ser. Mas ele representa quem? Sim. Amém, pode ser. Mas ele representa o rei. Mas ele representa o rei. É a representatividade que eu estou falando. Eu entendi. Sim, isso aí. Mas... Você fechou a questão. Ele não é Deus. Ele não carrega o nome de Deus. Ele carrega a representatividade de Deus. Você está falando isso. Isso aí. Posso falar? Posso falar? Vai lá. Eu tenho direito a falar ou não? Senão, eu vou ficar calado. Queridos, quantos irmãos aqui fizeram curso teológico nas igrejas cristãs? Quantos irmãos? Quem fez? Curso teológico. Fez? Eu fiz dois cursos teológicos. Assembleia de Deus e Batista Renovada Betel. A palavra Deus é uma palavra transliterada para o nosso idioma. Assim como a palavra Jesus não existe a letra J em hebraico. Está certo? E nós usamos Jesus aqui. Está certo? Basta pesquisar que você encontra tudo certinho e tudo te é esclarecido. Mas aqui no livro de Êxodo, no capítulo 4, olha só o que Deus está falando com Moisés. no versículo 16, no versículo 15, Moisés se considerou diante de Deus indigno. Alô, Senhor, eu não sei falar. Ele não queria ir ser enviado até Faraó. Está certo? E Deus diz aqui então para Moisés, olha Moisés, o teu irmão Arão está vindo aí. versículo 15, tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há vez de fazer. Ele falará por ti ao povo e te será por boca e tu lhe serás por Deus. Deus está falando que Moisés seria Deus sobre Faraó. Que confusão é essa de Yeshua? Yeshua, a divindade não se questiona não, gente. Olha aqui, irmão, deixa eu só, Seteão, quando a gente analisa, deixa eu só entrar nesse papel que eu acho que eu vou finalizar com isso. Se você tenta diminuir qualquer aspecto de Yeshua, qualquer caráter da sua divindade, você está tirando Yeshua de um patamar que ele não pode estar. Não pode estar. Quando nós falamos que Yeshua é plenamente divino, isso é uma realidade plenar. Ele está consignado com todos os atributos, todos os atributos do eterno, sem exceção. Sem nenhuma exceção. Todos os atributos divinos estão comissionados, estão estabelecidos para ele. Qual que é o posicionamento de Yeshua perante a humanidade? Diferença nenhuma com o Criador. Quando você fala que Deus é único, você não está tirando o comissionamento de Yeshua e aquilo que ele foi designado e você não está tirando o eterno da sua unicidade. É isso que precisa entrar. Você precisa distinguir a compreensão da representatividade com a compreensão que há dentro do cristianismo. E é isso que eu quero tirar aqui da congregação. A bagunça que ficou dentro do cristianismo. Isso precisa sair. Isso você precisa atender. Quando você chega e fala assim, Yeshua é Deus que criou os céus e a terra. Esse não é o testemunho que um judeu, que um gentil que crê em Deus como único deve dar. Deus é único. Yeshua diz que a vida eterna é essa. Mas você não pode tirar nenhum aspecto da divindade de Yeshua. Se você me perguntar a representatividade de Yeshua, é evidente que ele é Deus presente, não reencarnado. Deus não reencarna em ninguém. Quando você reencarna, você limita um Deus. Limita-se, Deus. Limita, Deus. Como que eu vou reencarnar? Então, para a gente, o que eu quero te ensinar com isso? A unicidade aqui, nós pregamos e ensinamos Deus como único. E Yeshua, nome sobre todo nome, a divindade plena do eterno, com toda a autoridade do eterno, sem tirar uma vírgula sequer. Uma vírgula sequer. Não existe salvação sem Yeshua Hamashia. Não queiram tirar esse papel dele. Yeshua é pleno. É isso que eu mostrei lá das leis de Cachurut. Yeshua proclamou a unicidade de Deus. Se ele estivesse querendo colocar no mesmo patamar de Deus, você rasga Filipenses capítulo 2. Rasga Mateus capítulo 12. Isso não tira de dele a sua divindade. Isso é pleno. Se você me perguntar, Francisco, qual que é a distinção entre o eterno e Yeshua, eu vou te responder simplesmente uma chamada autoridade. A autoridade que está sobre Yeshua, autoridade que está sobre Yeshua, a autoridade que está sobre o eterno, está sobre todos. Yeshua está debaixo da autoridade do eterno. Deus não fica, Deus pleno, o Deus uno, Ele não fica debaixo da autoridade de ninguém. Ninguém. Deu para compreender um pouco desse aspecto? Passar para a segunda página que já são meio dia e meia. Por favor, irmão. Se não, eu não vou conseguir e eu preciso falar isso com vocês. Que é uma... Vocês estão, pelo menos, interagindo, né? Acho que todo mundo está com olhos esfridados aqui. Mas eu sei que isso é... E aprenda a ser judeu. Ou se você não quer ser judeu, aprenda, pelo menos, a aprender o contraditório. Podemos ser contraditórios e conviver bem. Se você crer diferente do Francisco, pois bem, essa congregação é o lugar certo para você aprender a palavra do eterno. Se você pensa igual, pois bem, vamos continuar. Isso faz parte. É assim que se ama. Vamos lá. Deixa eu só voltar. Deixa eu só partir aqui, porque senão, eu vou finalizar e é uma coisa que eu acho muito importante. É um outro aspecto. Eu ia falar de três. Depois vocês assistem na internet os irmãos que têm os seus compromissos. Podem sair à vontade, tá? Mas aqui, ó, Gênesis, Gênesis, capítulo 18. Volta lá. Deixa eu só contar a história. Eu não vou ler com vocês, não, tá? Eu vou só ler a história com você. Quando, presta atenção aqui em mim, igual você estava prestando atenção na boa, na boa conversa que nós estávamos aqui, estudo da palavra, né? Quando você visualiza o eterno falando que ia, o eterno, o eterno, falando que ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele avisa a Avraham, qual foi a atitude de Abraão? interceder. Interceder sobre aquela cidade, sobre aquelas cidades. Eram quatro, se não me engano, né? O que que Abraão e o eterno querem nos ensinar com essa situação? Eu já falei que a Torá, você não pode analisá-la simplesmente pelo aspecto literário. Você precisa estudar a Torá como um todo, em todos os seus aspectos. Isso é chamado, na cultura judaica, de pardês, que quer dizer paraíso. A Torá tem quatro aspectos que você precisa analisar, não só o literal. Quando o eterno avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele avisa que iria destruir Sodoma e Gomorra, presta atenção aqui em mim, rapidinho. E quando ele vai para destruir, Abraão intercede. Você sabe o que que isso quer dizer, irmãos? É o que eu enfatizei há duas semanas atrás e eu vou enfatizar aqui. Em nenhuma das situações, quando você for julgar uma causa, julgue simplesmente baseado no atributo da justiça. Julgue também baseado pelo atributo da misericórdia. Eu quero enfatizar isso aqui para a congregação, que eu quero ler um texto com vocês que diz assim, olha aqui, olha que interessante, ah, não está aqui não. Mas diz assim, a Guimarãe pergunta, não há outra atividade para o eterno, não há outra atividade para o eterno, bendito seja ele, mas o Rabino Ierudá diz, são doze horas no dia que o eterno, nessas doze horas, as três primeiras, ele sempre está observando a sua Torá, nas outras três horas, ele se senta para julgar o mundo inteiro, e na outra três horas, ele senta no trono da misericórdia, para que o mundo não venha a ser destruído. Presta atenção aqui comigo, senão você não vai sair daqui do que eu quero ensinar. Todas as vezes que você deparar com uma situação onde você precisa julgar uma causa, você precisa colocar os dois atributos do teu lado, o atributo da justiça e o atributo da misericórdia. E muitas das vezes, o atributo que vai prevalecer vai ser o atributo da misericórdia. Quando nós falamos o nome da nossa congregação, nós estamos falando Resset Vemit, quer dizer graça e verdade. Pode a verdade andar junto com a graça? Deve andar. Por que elas são mais de quarenta vezes, pastor Cláudio? A graça está ao lado da verdade no Antigo e Novo Testamento. Mais de quarenta vezes. Por quê? Porque você não consegue analisar a Torá e ser justo com teu irmão se você não tiver a verdade ao lado da graça. Porque se você se basear simplesmente pelo atributo da verdade, você não vai julgar a causa de forma justa. Por isso que Yeshua diz que lá bem-aventurados são os que estão sede de justiça e logo abaixo ele fala assim os que têm sede de misericórdia. Todas as vezes que você for analisar uma causa, faça isso baseado no atributo da justiça e da misericórdia. Nunca deixe que a raiva prevaleça. Nunca julga uma causa onde você não raciocinou. Nunca julga o teu semelhante onde você não colocou a situação em oração. Onde você não deixou o amor sendo analisado e simplesmente olhou pelo lado da justiça. Quando você faz isso, você deixa de analisar a Torá. A gente é acostumado a apontar o dedo só no erro das pessoas. Mas a gente não sabe que quando nós estamos, quando nós estamos, sendo analisados pelo Eterno, o Eterno está nos analisando com os dois atributos. Quando você e eu fazemos a análise de nossas vidas, 99%, se não for 100, 99,9, o Eterno deixou que prevalecesse o atributo da misericórdia. Por que será diferente da sua relação com o teu irmão? Resumindo o que eu não consegui concluir. O Eterno é o único. O nosso machia é plenamente divino. Nele paira toda a divindade. Tudo que você pode entender do Eterno está plena no nosso machia. Sobre o nome dele está sobre todo o nome. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. E eu peço a você que em cada situação da tua vida, você analise todas as suas ações baseadas pela misericórdia e pela justiça. E sempre busque valorizar o amor para que você possa ser justo. Vai ter situações que a justiça precisa prevalecer. Mas, na maioria das vezes, o amor precisa prevalecer. Se nós não convivemos e não amamos. Que o Eterno abençoe vocês. Desculpa pelo meio-dia e meio. O culpado foi vocês. Não fui eu. Estendi demais. Shabbat Shalom. Muito abençoado. Não julgue o nosso irmão. Ele tem todo o direito. É o direito dele. Eu sei que é difícil tirar isso da nossa mente. E que amemos. E que o Eterno seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Shabbat Shalom. Feche os teus olhos. Cuve a tua cabeça. Evar eherá donai vishmereha Eherá donai panaveleha Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe. O Eterno nos abençoe. Eterno nos abençoe.